E aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel About Tech Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. E hoje eu vou te ensinar a esconder qualquer aplicativo do iPhone no iOS 15, ou seja, um vídeo totalmente atualizado. Então nesse vídeo eu vou te ensinar isso aqui. Por exemplo, se a gente deslizar para essa página, como você pode ver, aqui não tem nada, né? Aqui é um espaço vazio sem nada. Será? Bom, na verdade tem sim, galera. Olha só, tocando aqui, eu abro meu Instagram. Olha que incrível! A habilidade de esconder qualquer aplicativo aqui no iPhone. Um processo simples, gratuito e muito fácil de fazer. Vamos lá, deixa eu te mostrar como é que isso funciona. Mas antes de a gente começar, eu queria pedir para você dar uma olhadinha no meu Instagram, no arroba Daniel About Tech, como você está vendo aqui. Galera, eu produzo muito conteúdo todos os dias, principalmente aqui nos Stories, onde eu gero muito conteúdo sobre tecnologia, mundo Apple e também, claro, mostro o meu dia a dia, mostro os bastidores de como é a vida, o dia a dia de um YouTuber. Então se você se interessa por qualquer um desses temas, dá uma olhadinha lá no arroba Daniel About Tech e me segue lá para fortalecer e me ajudar, beleza? Bom, então vamos começar com o processo e eu já quero começar com esse processo apagando aqui esse aplicativo escondido, justamente porque eu vou fazer com você passo a passo. Ou seja, não tem mais nada aqui, vamos criar do zero um aplicativo escondido. E como eu falei, pode ser qualquer aplicativo, tá? Eu usei o Instagram aqui, mas pode ser qualquer aplicativo que tenha no seu iPhone. Bom, o primeiro passo para a gente iniciar esse processo é tirar um print, tá? Do seu papel de parede, do papel de parede que está no fundo. Só que a gente precisa do papel de parede limpo, sem nenhum aplicativo. Então para fazer isso, tudo que você precisa fazer é ir até a última página, aqui ó. A última página antes, claro, da biblioteca de apps. Então vai para essa última página aqui que você tiver no seu iPhone e você vai tocar em algum lugar que não tenha nada, em algum lugar que não tenha nenhum aplicativo. Qualquer lugar vazio aqui, por exemplo aqui ó. Toquei, segurei, como você está vendo, ele vai iniciar esse processo que os aplicativos ficam tremendo, né? Para que a gente possa customizar. E a partir daí, a gente pode deslizar para o lado mais uma vez e a gente vai ter a tela limpa do nosso papel de parede. É só isso, tá? Então coloca nesse modo. Você pode colocar de outras maneiras também. Essa que eu te mostrei é apenas um atalho. E aí você vai para a última tela para você ter a tela limpa. E aqui você tira um print. Na maioria dos iPhones, né? Os mais novos. Para tirar o print, você vai apertar no botão lateral e no volume para cima ao mesmo tempo. Apertou nos dois, ele tira o print. Se você tiver um iPhone mais antigo, o que você vai fazer é apertar também no botão lateral ou no de cima e no home ao mesmo tempo. Aperta nos dois, ele tira o print também. Feito o print, a gente já está pronto para a gente começar o processo. Para a gente começar o processo, a gente vai precisar abrir o Safari porque a gente vai precisar de um site para ajudar a gente a criar esse aplicativo escondido, né? Você vai entender daqui a pouco como funciona. O site é esse aqui. É um nome meio longo e é um site em inglês chamado iEmpty. Mas não se preocupa, viu galera? Porque eu vou colocar o link na tela e também na descrição. Então vai lá na descrição, clica, você vai achar o link direto, tá? Então é esse aqui, iEmpty.tooliphone.net. Não se preocupa porque apesar de ser em inglês, eu vou mostrar passo a passo, tá? Então clica no site. O site é assim como você está vendo. Aí agora é só a gente deslizar, vai deslizando um pouquinho e você vai tocar nesse botão verde aqui chamado Add Empty Icon, ou seja, adicionar ícones vazios. Como eu falei, você vai entender tudo daqui a pouco, a lógica de como a gente vai criar um ícone oculto, né? Como a gente vai esconder um aplicativo. É bem simples, tá? Toca em cima. Depois, desliza para baixo um pouquinho e você vai ver aqui, ó. Your screenshot, ou seja, o seu print, né? Aquele print que a gente tirou. E aqui a opção de Choose File, ou seja, escolher o aplicativo. Toca em cima de Choose File, do botão azul. E aí a gente vai para a nossa fototeca, tá? Então toca em Fototeca. E aí a gente vai selecionar a foto do nosso papel de parede. O meu é esse aqui. Você vai selecionar o seu, tá? Pode ser qualquer papel de parede. Qualquer um vai funcionar. Toca em Escolher, aqui embaixo. E você vai ver que ele já indexou aqui no site. E depois é só tocar em Send, que é Enviar. Então esse botão do foguetezinho verde, né? Send. Tocou em cima. E aí ele vai começar a fazer o upload. Espera por esse upload. Dependendo da velocidade da sua internet. Pode demorar um pouquinho. Pode ser que demore um minutinho, dois minutinhos. Espera. Às vezes ele fica parado em 100, né? Então depois que ele completa aí, o meu já está quase terminando. Quando ele bate 100, às vezes ele demora um pouquinho nessa parte. Tenha um pouquinho de paciência. Demora alguns segundos. Mas vai funcionar. E depois de alguns segundos, o processamento é concluído. E aí é só você deslizar para baixo. Desliza mais um pouquinho. E antes da gente olhar aqui, que é a parte que interessa. Eu tenho que olhar aqui em cima. Porque isso é super importante, galera. Aqui em Options, né? Em Opções. Ele dá duas possibilidades. O Bookmark e o Profile. Galera, é super importante que você deixe marcado Bookmark. Se não, não vai funcionar. Se você deixar em Profile, ele vai justamente criar um perfil. Não é o que a gente quer, tá? Não é o que a gente quer. Então não deixe em Profile. Se tiver no seu, toca em Bookmark, que é exatamente o que a gente quer. Repetindo, se não tiver, azulzinho aqui, Bookmark, não funciona, tá? Então deixa aqui marcado. E agora a gente pode descer e a gente vai selecionar exatamente onde é a posição do ícone que a gente quer esconder. No caso do meu exemplo, eu deixei esse ícone aqui. Como você lembra, né? Como eu mostrei na introdução, é o último ícone do canto direito. No meu caso, é esse aqui. Agora é só deslizar para baixo. E aí adicionar um ícone. Add one icon. Aparece one icon, mas é erro aqui do site. Você pode, inclusive, selecionar mais de um se quiser, tá? Dois ou três. Eu vou selecionar um só. Adicionar um ícone. Aguarde ele carregar. E aí, como você está vendo, ele já carregou. E aí ele vai ficar aqui. Esse azulzão aqui é o meu caso. Como eu falei, o seu pode ser qualquer outra cor. Pode ser com qualquer papel de parede. Então não se preocupa. E aí é só você tocar em cima dele. Ele já vai abrir a imagem em alta resolução. E tudo que você precisa fazer é tocar em cima. E adicionar a fotos. Só isso aqui, ó. Adicionar a fotos. Adicionou. Ele vai salvar no seu rolo de câmera, na sua fototeca. E aí agora você já tem o ícone que você precisa para criar um aplicativo totalmente escondido. Mas agora a gente precisa de algum aplicativo para fazer essa criação, né? E o aplicativo que a gente vai usar, galera, é esse aqui, ó. É o Atalhos. Eu uso muito aqui no canal. Dá para fazer um monte de coisa super legal com esse aplicativo. Atalhos. Esse aplicativo, ele é da Apple. Ele já vem em todos os iPhones. E ele é um aplicativo gratuito. Se você, por acaso, não tem o aplicativo Atalhos no seu iPhone, pode ser porque você apagou. Então você vai aqui na App Store, na loja de aplicativos. Busca Atalhos e baixa. Como eu falei, é um aplicativo da Apple e gratuito. Mas provavelmente você já tem, tá? Então abre o Atalhos. E aí a gente vai criar um novo atalho. Uma nova automação. Que é a grande sacada desse processo. Tudo que você precisa fazer é tocar no canto alto direito, nesse maisinho que você está vendo aqui. Toca no mais. E a partir daí a gente vai criar uma nova ação. Então você vai tocar em Adicionar Ação. Já está terminando, tá galera? Eu sei que são muitas etapas, mas já está quase no fim. Adicionar Ação. E aí você vai buscar por uma ação. Toca aqui em cima. Lá em cima na barra de busca. E a gente vai escolher a ação chamada Abrir App. Então aqui, Abrir App. Como você está vendo aqui. Que é justamente o que a gente quer. Ao tocar na automação, vai abrir um aplicativo. É isso que a gente quer. Então Abrir App. Tocou em cima. E você está vendo que está criado como Abrir App. Agora a gente precisa selecionar o app. Ou seja, qual é o aplicativo que a gente quer que abra. Então a gente vai tocar em cima de App. Aqui em cima, nesse azulzinho claro. Toca em cima. E você seleciona qualquer aplicativo. Esse vai ser o aplicativo que vai abrir. Quando você tocar no espaço em branco. Ou seja, esse é o aplicativo escondido. Então cria aqui. Escolhe aqui o aplicativo que você quer esconder. No meu caso, eu vou colocar Instagram mais uma vez. Que foi o exemplo que eu utilizei em todo esse vídeo. Naquela automação que eu mostrei desde o início. Então Abrir Instagram. E agora você toca nesse canto alto direito. Nessa bolinha azul. Está vendo? Na bolinha azul. Toca aqui em cima. Na bolinha azul. É bem pequenininho, né? Poderia ser maior. Erro de design da Apple. E aí como você está vendo. Adicionar a tela de início. A primeira opção que está em azul também. Adicionar a tela de início. E depois aqui é a parte mais importante. A parte final. Que para ficar bem feito. Para ficar 100% correto. Você precisa apagar esse nome. Você está vendo que o nome é novo atalho. Se a gente criar dessa forma. Vai ficar aquele espaço. Mas vai ficar escrito embaixo. Novo atalho. Então não vai ficar escondido. Mas a gente quer esconder 100%. Então apaga. Então fica sem nome. Tem que ficar sem nome. Como você está vendo. Ou sem nome nenhum. Você vai tocar em cima do ícone. Que tiver aqui. O meu está roxo. O seu pode estar azul. Vermelho. Amarelo. Não interessa. Mas toque em cima do ícone. E toque em escolher foto. E agora a gente vai selecionar o que? Aquela foto que a gente fez no site. Que é essa foto aqui. É essa imagem. Para ficar 100% escondido. Toque em escolher. E depois adicionar. E aí. Já está pronto. Já está adicionado. É porque é escondido mesmo galera. Mas já está aqui. É só tocar. E já está aqui. Diga que incrível. Sensacional né? Como você está vendo. Ele fica aqui. Escondido. Perfeito. Sem nenhum nome. Perfeitamente escondido. E ninguém nunca vai saber. Que você tem um aplicativo aqui. Como eu falei. Pode criar um. Pode criar dois. Pode criar cinco. Ou dez. Você pode criar quantos aplicativos. Escondidos quiser. Aqui no seu iPhone. De forma simples. E gratuita. Incrível esse tutorial né galera. Bom. Então é basicamente isso. Se você gostou desse processo. Se você gostou desse vídeo. Peço que você deixe um like aqui embaixo. Ajuda demais a gente. A ser mais relevante na plataforma. E crescer. E atingir cada vez mais pessoas. Também não se esquece de se inscrever no canal. E apertar no sininho. Para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo incrível como esse. E por último. Deixa também seu comentário aqui embaixo. E diz aí o que você achou desse vídeo. Que achou do processo. O que acha do canal como um todo. Deixa aqui embaixo. Eu adoro ler o seu feedback. Tá bom? Então é basicamente isso. E eu vejo você em breve nesse. Que é o melhor canal de conteúdo Apple do Brasil. Valeu galera. Tchau, tchau.